TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar 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 Nosso coração se abre a Jesus e nós podemos dizer a Ele tudo aquilo que temos e que somos. A reflexão de hoje está no diário 825 e você já pode se preparar, preparar o seu coração para juntos nos colocarmos em oração. O 825 do parágrafo de Santa Faustina diz assim Ó dia claro e belo em que serão realizadas todos os meus desejos. Ó dia desejado que serás o último dia da minha vida. Alegro-me como esse último retoque que meu divino artista traçará na minha alma. Ó grande dia em que se confirmará o amor de Deus em mim. E ela diz, Deus misericordioso, e quanto as terríveis dores, medos da agonia. Mas esse momento confiarei mais do que nunca no abismo da vossa misericórdia. E lembro-vos, ó compassivo Jesus, doce salvador de todas as promessas que me fizestes. Já imaginou Santa Faustina descrevendo isso para nós? Ela descreve o último dia da sua vida. E ela diz que anseia por esse dia. Porque ela se alegra por saber que estará na divina misericórdia. Estará face a face com Jesus. Veja só, ela diz que o artista vai traçar na sua alma o último retoque. Que poético, mas também profundo. Veja só, nós esperarmos a nossa vida toda. É como se nós estivéssemos sendo pintados por Jesus misericordioso. Essa é a graça que Santa Faustina nos transfere. Ela está sendo pintada por Jesus. Formada por Jesus. O artista da sua vida é Jesus. E ele dá todas as pinceladas no devido lugar. Ele coloca como se os traços nos lugares certos. Ele sopra sobre a tela. Ele às vezes desmancha algo que não está bom. Mas melhora. Não é assim? Coloca um pontinho aqui, o outro ali. Já viu o pintor pintando uma tela? Santa Faustina se coloca nas mãos de Jesus. Como uma tela vazia. O qual Jesus é o artista. E pinta sobre ela a sua história. A sua vida. Que bom se todos os dias da nossa vida pudéssemos fazer isso. Colocar-se nas mãos de Jesus como uma tela para ser pintada ou pintado por Ele. Para que todos os dias a nossa história fosse traçada pelas mãos do artista. Que coisa bonita. Que coisa bonita. E ela diz que o último momento da sua vida o Senhor faria os últimos retoques. Olha que coisa bonita. Estar nas mãos de Jesus para sermos moldados por Ele como uma arte principal. Nós somos a pérola. Somos a arte nas mãos do artista. O qual Ele faz a lapidação. O qual Ele faz os traços devidos na nossa vida. Então nos coloquemos hoje nas mãos do artista Jesus. E sob a sua misericórdia invocamos todos os nossos pedidos e as nossas intenções para o dia de hoje. Jesus, fonte de misericórdia. Jesus, fonte de misericórdia. Jesus, fonte de misericórdia. Pela sua dolorosa paixão. Pende piedade de nós. Pela sua dolorosa paixão. Pende piedade de nós. Sangue e água do teu peito juro. E na cruz meus pecados perdoou. Sangue e água do teu peito juro. E na cruz meus pecados perdoou. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. A confiança em Jesus misericordioso. Coloquemos as intenções da Rosemary do Jardim TV Morena. Da Maria Aparecida do Residencial Búzios. Dos projetos da Ludmila Záratis Magalhães. Da Saúde da Dona Olímpia Santana Meirelles de Barros. Do A Causa na Justiça do Daniel Bucher. Coloquemos as intenções da Margarete da Planalto. Da Daiana Sintra do Carandabosque. Coloquemos aí toda a gestação da Poliana Gonçalves. Do bebê Ayla. E todos da família. Também a gestação da amiga Gabriela Costa da Silva. A Saúde da Margarida Cícera de Lira. E Arlindo Domingos de Lira. Que estão internados. Coloquemos também as intenções da cunhada Aline Sintra de Oliveira e família. Do Ademir Leite Cardoso do Jardim Anápolis. Que pede por saúde e uma causa na justiça. Também pela esposa Matilde Brandão Cardoso. Coloquemos as intenções da Iracema do José Abraão. Da Deidâmia do Monte Castelo que pede pela família. E também por todos da milícia da Imaculada por cura e libertação. Coloquemos a Aparecida Borgo do Tacoaruçu. Ela que pede pelas crianças que sofrem. E também pela família. E reza junto com a TV Imaculada. A Janaína do Centro pede por suas enfermidades e intenções particulares. Pelo mundo. A Shirley pede do Bosque do Carvalho. Ela pede pela saúde do esposo. Também por cura e libertação de todos a quem ela está pedindo agora. E também pelo tratamento de Covid. Também pelas almas do Purgatório. Ela pede aí pela recuperação de todas as pessoas que necessitam de oração. Pela recuperação da Sebastiana Rosa Pessoa. Também por Daílza de Souza Alves. Pela recuperação de cirurgia de Fernanda da Silva dos Santos. Coloquemos o Adriano de Jesus Andrade. Ele que pede por toda a sua família. Pelos que estão em tratamento de Covid. Pela Elza Estigarríbia. Por sacerdotes que celebram na TV Imaculada. Também pela saúde do Papa Francisco. Pelo Papa Bento XVI e pelo fim da pandemia. Pela missionária Marisa Banegas. E por toda a família dela. Por Doutor Esther Moraes e a sua família. Pedimos também pela saúde do Adriano. Pela Ana Lúcia. Que pede pela saúde do Rodrigo. Rodrigues Gomes que está internado em estado grave. Também pedimos pela saúde da Aline Maria. De Tofeno Ayala. E também a Abadia da Santa Luzia. Que pede em ação de graças pelo aniversário. E saúde da neta Júlia Maria. Que testou o Covid. Também pela conversão da família. A Camila Rezende. Pede pela bênção para sua carreira profissional. A Patrícia de Paula do Jardim Aeroporto. Pede por sua família. E por todos os que testaram positivo da Covid. A Ana Martins Santana. Pede saúde dos filhos e da sua paróquia. Também Luiz Rodrigues Pessoa de Terenos. Pede pela saúde pela família. A Marlete lá de Tiradentes. Ela pede aí pela cura da netinha Giovana. Pela paz e por todos os doentes. Pela saúde de José Munhoz Daer e Elizabeth Daer. De Jair Santana do assentamento Santa Mônica. Ele pede por João Moura e esposa. Saúde da Mirna, Elvira e também de Jair e família. Todas essas intenções. As que estão no seu coração. As intenções que talvez não foram lidas. Mas que Jesus misericordioso sabe. Entremos em oração neste momento. Pedindo a graça do Espírito Santo sobre nós. Para que possamos bem rezar este Terço da Misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pontos Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir e a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade Do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos então nos colocar na presença de Jesus misericordioso e dizer, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhar é propício para nós e multiplicar em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmureçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Coloquemos então nosso coração diante de Jesus misericordioso nesta oração e já podemos aí saber que a confiança do Senhor está conosco em todos os momentos. E nesta confiança, eu te convido a ser fiel à milícia da Imaculada. Trazendo a sua doação, a sua colaboração do mês de fevereiro, você estará concorrendo à imagem de Nossa Senhora de Lourdes no dia 3 de março. Faça a sua doação pelo boleto bancário, pelo boleto calendário ou até mesmo pelo Pix e você já está automaticamente concorrendo. Olha, Deus é muito generoso conosco, então sejamos fiéis com Ele também, para levarmos o Evangelho a todos aqueles que precisam. Não é mesmo, Carlinhos? Deus abençoe, viu, a sua fidelidade conosco estar aqui rezando com você. Muito obrigada. A você de casa, o nosso muito obrigada. Fique com Deus e salve Maria Imaculada. Sangue e água do Teu peito juro e na cruz meus pecados perdoou. Sangue e água do Teu peito juro e na cruz meus pecados perdoou. Jesus